Música 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 Vou filmar o nosso carinho de bunda aqui Música Olha o nosso carinho Obada! Conta ai Diana, o que aconteceu? Chegamos aqui na praça Pessoal tudo montando palco Nós procurando aqui o tal do show Não tem nada, ninguém sabe, ninguém viu Está na programação, está certo É hoje, mostra a programação ai Quarta-feira, dia 20, praça da Sé Aqui é a praça da Sé Essa é a Sé, essa é a praça Lá está o palco Hoje deveria ter quem? Cadê, cadê? 27, olha lá New York Tadinho Música 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 Vamos aproveitar a night de Mariana, está certo? Música Já que estamos aqui, vamos aproveitar a night Música Vamos, vamos parar aí, vamos para a galera Música Achei amor Achamos o show, vai ser no teatro Às 20h, olha lá Não na Praça da Sé, a programação está na Praça da Sé Aqui, olha Eita, agora fiquei feliz Olha lá Valeu Obrigado Desfaz a cara de bunda Isso aqui é Casa do Conde de Assumar Pra quem não sabe Pesquisa aí no Google Revolta de Felipe dos Santos Aqui que ele morava Aqui com Sua astúcia política E esperteza sufocou a revolta E olha Felipe dos Santos Acho que uns 90 anos antes de Tiradentes Não lembro exatamente a data Mas confere aí Atrás da igreja A Praça principal Mariana é linda não? Putz Que cidade linda E aqui o Pelourinho Símbolo do poder máximo da época Pensa Quanto sofrimento passou por aqui Em frente aqui A casa da Câmara e Cadeia Então O centro se resumia a isso Mariana Essa é a rua Desce lá da estrada As igrejas Frente ao Pelourinho Câmara e Cadeia E lá embaixo Descendo a outra praça A gente ficava As tropas Os cavalos Tem a casa de fundição Que hoje é um restaurante Gostosinho Dá pra conhecer A estrutura Como é que era a casa de fundição Equivalente a Casa do Do conto lá De Ouro Preto Só que aqui Mariana E Passei bem bacana Se puder vir pra Mariana Vem que é Dez Se tiver achou o Tony Horto Então Então Descendo ali da praça Casa do Cone de Assumar Aqui o Chafariz Aqui a praça Onde Dava de beber os cavalos Vou mostrar o local E aqui tem uma casa de fundição Que hoje é o restaurante Que eu falei Quer ver? Vou mostrar aqui rapidinho Aqui ó Hoje é o restaurante e rancho Fica aqui ó Uma placa explicativa Aqui a estrutura Resta muita coisa As paredes E a fachada Mas era a casa Onde o ouro era recolhido Transformado em barrotes E já se recolhia O quinto Os impostos Descendo aqui na praça Olha aqui ó O local O local Onde se dava de beber Os cavalos Da tropa Do Cone de Assumar Era o bebedouro Para os cavalos Dos dragões Do Cone de Assumar Onde o ouro era recolhido Onde o ouro era recolhido Mas não vai prestar isso, meu Deus, vai prestar é gagarejo, gagarejo. Querido da Vida Itália, gente, subi. A gente vai fazer futebol, vamos lá. Acabei de falar com o Rodrigo Borges, no show que eu vou participar, em homenagem ao Clube da Esquina. Rodrigo Borges e Ian Guedes, em uma banda, convidando Beto Guedes, Martinalha e eu. E vamos encerrar com uma das músicas do final do show, é essa música com a Martina, ela cantando o som. Poxa, veja só que honra, né? Ela cantando o que honra. E morre nas gerais, que caminhou. Aí o produtor Ronaldo Basto, meu amigo parceiro, né? Letrícia do Trem Azul, de tantos outros clássicos. Ele falou assim, o Roberto Ribeiro passou, aquele grande sambista, né? Carioca, que estava vivo na época, né? Ele tinha um problema com a visão, não enxergava, ele era um pouco cego, assim. Mas cantava demais. Aí ele falou assim, ó, o Toninho lá está gravando um samba. Você não quer ir lá dar uma sapeada, não, ver o Toninho gravar? De repente você dá uma canja lá. Aí ele foi lá, entrou no estúdio, eu estava gravando. Mas ele falou assim, olha, a música é muito legal, mas eu vou demorar um pouquinho de tempo para aprender. Então eu prefiro falar alguma coisa no meio, inventar alguma história. Falei, então vai lá, entra lá. Aí ele entrou, quando a música começa a crescer, na virada da bateria, ele falou assim, Alô, bateria, engrossa o caldo, rapaziada. Falou, mas ninguém que comprou o disco, ninguém entende o que ele fala, né? Então muita gente fala que é poste de caldas, não sei o quê. Aí tem a aposta de caldo, aí o outro fala, não é a aposta, mas é alô, empatinga, alô, poste de caldo. Alô, bateria, não é o seu caldo, rapaziada. As alcovas do clero, essa é a humanidade que resultou na doce soma de sua idade. O roteiro do pobre torpe para uma segraça comédia da arte. Esse repetitivo ato de se lambossar em ouro, traição, em sacro, inquisição. Meu Deus, de que valeu todo esse tento se esse pobre coitado equivocado faz até hoje do desespero, do desamparado, do tento de seu sustento. Por mais que grande gire a roda do samsara, Jesus faça com o nosso sua seara, o homem não mudou o milímetro sequer. Ainda insiste em pisar o céu de uma mulher. Ele é o mesmo de sempre, quem sufra seus instintos, dando nome de crução. E mantém aceso, na noite fria, os olhos da besta fera, fazendo dessa nossa curta passagem, nesta paradisíaca terra, uma grande e navabesca herda. Eu vou sofrer, já não sonho, hoje faço, com o meu braço eu viver. Vou nem falar nada, vou nem falar nada, não vou nem falar nada. Olha a cara de êxtase, de alegria. Gostaria de ver ela sempre. E aí, Diana, pote aí. Ouvir, Diana, da boca do Tony Horta, cara. Não é? Tética, tética, sim, muito legal. Muito legal, né? Puxa vida, que viagem, hein? Maria, Maria. Mariana. Mariana. Mariana.